Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora aí falar de Afazenda 13 MC Gui critica Nego Duborel, você deveria ter sido um homem suficiente O jogo da discórdia rendeu na dinâmica, os participantes tinham que escolher um peão para ir junto para a final e um peão que deveria sair na primeira semana Nego Duborel escolheu MC Gui para sair na primeira semana E o cantor não gostou da justificativa de Nego Duborel E o chamou para conversar na área da cozinha Você sabe que aconteceu algo de muito desrespeito e não quero expor Minha meta não é prejudicar você no jogo lá Quando você me indicou, você expressou de uma maneira que as pessoas acham que eu penso de você lá fora Respeito, mas não gosto do seu jeito de jogar Sinto que você está manipulando Gui continuou falando sobre um desentendimento que ambos tiveram fora do riávit Sou frágil, mas não viro as costas para ninguém Isso é ato de desumanidade Estão fazendo isso com você Como fizeram comigo lá fora Eu não estou fazendo isso aqui dentro Estou me referindo às coisas que você vem fazendo durante a semana Deixei muito explícito que não queria ter mais afinidade A amizade que a gente teve Ou não sei se teve MC Gui, Nego Duborel tentou se explicar Quando votei em você na dinâmica não quis dizer do que roubou lá fora A atitude que tomei com você lá fora foi por mensagem Se fosse ao contrário eu te ouviria Você Te considero parceiro sim Quando você chegou aqui queria ter tido a oportunidade de conversar com você Mas você me tratou diferente e não me deu abertura Fiquei aguardando você falar comigo Lá fora te mandei mensagens e você não quis falar comigo Esperei você me chamar para conversar Quero te pedir desculpas por tudo o que aconteceu Pessoal não conhece esse meu outro lado As pessoas podem me achar como sendo um personagem MC Gui rebateu dizendo que o cantor deveria ter falado com ele antes Você demorou demais Tentou se aproximar de maneira que não seria o correto Você deveria ter sido homem suficiente e ter chegado em mim Você precisaria trocar um papo de homem para homem E aí pessoal o que vocês acharam dessa conversa do Gui com o anego do Borel Deixa aí nos comentários Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva Deixa seu like Ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.